É verdade que tem que dar pausa na reprodução do trinca-ferro para a ninhada vingar? Depende, gente. Muitas pessoas comentam por aí, mas é o seguinte, o trinca-ferro, teoricamente, ele tem que ter filhote pelo menos uma vez ao ano, alguns podem até ter duas vezes ao ano, mas normalmente é uma vez ao ano, que é durante o período reprodutivo das aves, entre setembro e fevereiro, primavera e verão, período de sol, né, gente? Está intimamente relacionado com a fertilidade das aves. O que acontece é o seguinte, às vezes a ninhada fica morrendo com frequência, o ovo não fica galado porque o pai ou a mãe não estão sadios, ou às vezes os dois não estão sadios, existe essa possibilidade ainda. Eu já comentei aqui com vocês que muitos animais às vezes são criados em condições insalubres, então o principal, uma das principais causas para uma ninhada não vingar são condições insalubres de gaiolas, por exemplo, que nunca foram lavadas. Isso muito acontece, gaiolas que não são lavadas há mais de um mês, dois, três meses ou, quiçá, anos, é muito comum. E aí, obviamente, os filhotes vão nascer mais fragilizados, ou quem sabe o pai ou a mãe não vão nem conseguir galar aquele ovo, né? Existe essa possibilidade também. Obrigada. Bonus Mãe. kyara,ótamo-ла- εις,